Enviamos cocô de cachorro para uma cliente que tentou dar golpe do Pix. Bem embaladinho, pois somos caprichosas. Dar golpe em que está trabalhando é muito feio. SM Pix, sem Bela. Veja a diferença dos comprovantes. A compra foi feita dia 15 de julho. Achamos o comprovante estranho. Ela deu o quimps e editou o comprovante. Esse é um comprovante de agendamento que testamos. Como era sábado, o Pix agendado ficou como lançamentos futuros. Mas é claro que não entrou. Então preparamos um presente para ela lembrar quando for dar golpe em alguém de novo. Vamos lá, eu vou falar por que você, comerciante, não deve fazer isso aqui que ela fez. E você, consumidor, logicamente, não pode enviar um comprovante de Pix falso. Eu já vi isso aqui ser feito em outro vídeo, então não é a primeira vez que um comerciante faz isso aqui. Mas eu não recomendo que você faça. Por quê? Se você analisou esse Pix de alguma forma incorreta e ele não era um golpista e era um consumidor, sei lá, que às vezes fez alguma coisa errada ali e você fez essa análise incorreta. Se você enviar isso aqui, meu querido, e ele entrar com uma ação pedindo indenização por danos morais, pode saber que você vai ser condenado a pagar uma indenização. Outro ponto, além dela enviar isso para a pessoa, ela divulgou os dados da suposta golpista na internet. Se não for golpista, vai dar B.O. Ainda que aquele Pix seja falso de fato e ela tenha enviado para um golpista, você nunca sabe a pessoa que está do outro lado. Então não é bom mexer com fogo, né? E esse envio de comprovante de Pix falso está acontecendo tanto que esse povo só pode achar que essa conduta não é criminosa. Mas é assim, ó, artigo 181, estelionato, obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Tem uma pena aqui, ó, de 1 a 5 anos de cana. Obter vantagem ilícita, ela queria receber aquele produto sem pagar. Em prejuízo alheio, a comerciante iria enviar o produto e não iria receber pelo pagamento. Induzindo ou mantendo alguém em erro, mandou um comprovante de Pix editado para a pessoa achar que era um comprovante verdadeiro. Por qualquer meio fraudulento, ou seja, um comprovante de Pix editado. Fernando, mas nesse caso não vai dar nada, né? Porque o comerciante descobriu antes e o crime de estelionato não se consumou, né? De fato, não se consumou, mas o crime de estelionato é possível na forma tentada. Está lá no artigo 14 do Código Penal. Dá só uma olhada. O crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Veja que naquele caso o crime só não se consumou porque a comerciante descobriu antes. Logo, ele só não se consumou por circunstâncias alheias à do criminoso. Como você pode ver aqui abaixo, ó, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Ou seja, só vai diminuir essa proporção aqui, mas vai ser punível sim. Se você comerciante, caso queira fazer esse boletim de ocorrência de estelionato, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Somente se procede mediante representação, beleza? Então, quando você chegar na delegacia ou se você fizer online, não basta que você faça simplesmente o boletim, tá? Você tem que deixar ali expresso. Quero representar criminalmente contra essa pessoa. É uma mera formalidade aqui exigida pelo Código Penal, então você tem que falar que quer representar. Sabia de tudo isso? Não? Então já me segue para mais. Abraço.